Mas vamos falar do futuro. Michel Temer e Luiz Inácio da Silva, e essa disputa, essa troca de farpas, acaba antecipando essa disputa, devem ser adversários no ano que vem na capital paulista. É o maior colégio eleitoral do país. E a gente vai ter uma disputa entre, de um lado, o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que é do MDB, e pode ter o apoio do PL de Jair Bolsonaro. De outro lado, Lula fez um acordo em 2022, apoiar a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos. Resta saber se o PT, que é hegemônico, vai estar de acordo ou vai belar o acordo. Mas, pois bem, são duas figuras políticas importantes que serão padrinhos políticos e cabos eleitorais de oponentes no maior colégio eleitoral do país. E o resultado em São Paulo pode influenciar na disputa de 2026. Pelo menos em 2022, tivemos Lula ganhando na capital paulista. Mas vamos ver como será o comportamento de 2024. Então, tem mago envolvida, mas também projetos para o futuro. Gustavo Uribe, que memória, hein? Você fez um resumo em dois minutos de um livro de história aqui, trazendo todos os pontos da história. Inclusive, quando Jair Bolsonaro gritou aqui na beira dessa janela, hein? Sai Alexandre de Moraes, num 7 de setembro, de dois anos atrás. E na sequência, um dia depois, horas depois, Michel Temer desembarcou em cima dessa história para tentar, né, Uribe, colocar... Opa, que você está no ar de novo ajeitando a gravata, mas não vimos nada demais, viu, Gustavo Uribe? Michel Temer apareceu para baixar a poeira. E Uribe fez esse resumão aqui para frente nas repercussões da fala do presidente. Uribe, ficou tudo bem, quer dizer, a gravata está um cadinho torta ainda, viu? Está torta, é por isso que eu estava arrumando, assim, o topete não mexe, né? Porque é muito laque, que a camada de ozônio resista. Mas aqui a gente arruma um pouquinho para ficar nos crits. Pronto, agora está chique, está a coisa mais linda do planeta. Lindo e inteligente, pega esse combo de Gustavo Uribe. Um beijo, Uribe, obrigado pela análise desse momento. Tchau.